Aí Felipe, passa a visão do beat, meu cria Se é engraçado, não confira Negos do futebol, contigo com seu filho Vou ouvir batia, promete, não faz chile Minha terra é na estrada, aquela é de vinte Engasga com fonte, os negros são blocos Eu fui de uma puta que gostava de escuta de fio Falo futebol, eu prefiro só Vagabundo, futebol, jogador Eu só quero vlogs, balanço, meu fete Eu vou vô lá